Muito mais alternativa. Ah, tava lá no festa mesmo no jogo de drabante. É, hoje em dia de festa. Tô tentando fazer um combo com as pernas. Vamo aí. Ah, aprendi sempre a estar com osso. É, virou do nada. Tá funcionando, servindo pra muita coisa. Tá funcionando. Deixa eu me bater até no chão. Deixa eu levantar a viada. Porra, mano. É bom que a gente não começa a jogar Minecraft. Vamo. Começou. Minecraft é pago? Como é que é? Eu nem sei. Tem como você baixar de maneiras... Não recomendáveis. Você jogaria? Mas tem como pagar também. Quanto é, Minecraft? Não sei nem quanto é que é. Eu também não sei não. Sei que Rafael tinha no celular dele e era pago. Eram uns 30 reais, eu acho. Não sei, véi. Porque faz muito tempo. Muito tempo. Rafael era viciado em Minecraft. Calma, deixa eu levantar. E ele sabia jogar. Sabia fazer as coisas tudinho, véi. Poder fazer um collab com ele. Seria maravilhoso. Se pá, ele ainda tem na conta dele, da Google. Nossa, a menor ideia é como é que joga Minecraft. Não teria que jogar como profissional mesmo pra ele ensinar. Rafael, com certeza. Sabe tudo. Olha, eu vou pegar uns mil inscritos, né? Deu uma lapada só. Porque hoje... É só que o povo quer Minecraft. Tem 17 mil assistindo, véi. É só um golpe. Aí, filha da puta! Tá. Só não sei se é uma pitade, né? Que vem tipo... Que eu digo mais parecido com a gente. Que deve ser só guri, né véi? Eu acho que só guri joga Minecraft. Não. É, isso aí. Nossa, eu pensei que já era um bom. Esses jogos antigos assim. Esses jogos retrô. Essa gurizada aí nem sabe o que é isso, véi. E nem te interessa também. Tá bom, nós também... É quem... Tá complicado. É... King of Fighters. Porra. Street Fighter. Poderia conhecer, né? Nossa. Ver o que os pais jogavam, o que os tios jogavam. Olha... Até que era legal. E tu devia ter trocado, pô. Na... Na live. Que tá... Na live você ainda tá jogando Fall Guys. Ah, porque não sei se dá pra trocar no meio do negócio, né? Dá, pô. Acho que... Ah, então era pra tu trocar, né? A galera troca de... De algum jogo pra Just Chat. Porque as vezes eu esqueço. É tanta coisa pra assimilar aqui pra dar... Tá bom. Não vou aplicar lá embaixo, né? Eu tenho que deixar umas anotações pra me alombrar duas paradas. Ai. Esse cérebrinho não tanca. Ah, mas foi pra cá não. Aí o cara vê... Ah, esse aí tá jogando Fall Guys. Vou nem ver. Quando vê o cara tá jogando... Tekken. Verdade, sei o que cê falou. É porque as vezes não tem o nome do jogo, né? Mas... Quer dizer, eu acho... Ah, com certeza tem Tekken, pô. Será? Com certeza. Tekken existe até hoje, pô. Só que tipo... Não vou adivinhar que é o 3, né? Vão achar que é o Tekken... Sei lá. 10. Tá em que Tekken, galera? Boa pergunta. Será que tá no 10? Ah, deve tá perto do 10, pelo menos. É, perto deve tá. É, porque o 3... Tem uns aninhos aí, né? Uns 20 aninhos. Tô pegando um jeito aqui, calma aí. Ah, tô aprendendo a defender, menina. Pega aí, essa informação é bem relevante. Quais? Hã? Ah, eu passei, estágio 8. Pelo... Oxi. Oxi, eu ajudei. Ai, porra. Eles anunciaram o Tekken 8. Ou seja, o Tekken ainda tá no 7, pô. Porra, mas tem Tekken pra caramba. Vai lançar o Tekken 8. Vai lançar o 8, é? Vai lançar o 8. Anunciado. Aquele que o SMzinho jogou é o 7, né? É o mais recente que tem o 7. Vai lançar o 7. Mas eu vou pegar o 6. Ai, se o cara pega um jogo desse aí. No início do lançamento. E fica treinando pra caralho. Até ficar pro. Atrai público pra p***. Porque... Eu jogaria Tekken 8, mano. Se não for 400 reais, né? Também tô dando... Ah, quantos vezes vai ser caro? E o cara... E eles vão só liberar personagens. Pagando, tá ligado? Porque o jogo de luta hoje em dia é isso Antigamente você tinha que zerar Zere sem morrer Zere sem perder Aí você ia desbloqueando os personagens ocultos Hoje em dia não Ah, você quer esse personagem? Pague mais de 200 reais pra gente Mano, esse cara bate em baixo Que bom Uma porra O jogo que eu jogo Que é de cavaleiros Ah O cara Sensei Awake O cara mais tryhard Mais pay to win Do server brasileiro Ele abriu Live também E ele sempre enche Sempre enche, dá 500, 700 pessoas É só ele entrar aqui As vezes é o cara também A personalidade, tem muita coisa Ele é caladão Ele é muito caladão, muito quieto Mas só que tipo Ele é zilionário Ele é mega zilionário Porque Eu Tipo, o pessoal faz as contas né? De quanto ele já gastou Ele já deve ter gastado Sei lá, uns 5 milhões Aí quando eu penso em bater Essa desgraça me lasca É Round 1 O cara fizeram as contas lá que era mais de 30 mil por mês Um negócio assim Porra É pô O cara compra todos os itens, tá ligado? De cash Pra melhorar a conta dele Aí a galera fica boa Porque a galera que nunca imagina ter essas paradas Aí fica lá Ele já é milionário Ele só faz pelas zoeiras mesmo Só que isso atrai público Porque tipo, a conta dele é tipo O topo, tá ligado? Aí você, porra Esse personagem faz isso na conta dele Aí o cara pensa, ah Então vai fazer na minha também Mas não faz Não tem como Esse cara ele deita Aí depois ele vem Bate Tem uma Cachorra É isso mano Tem os cara free to play também Que dá informação Que ensina A Consumir os recursos da forma mais inteligente Que é a dry também Mas aí o cara tem que entender muito do jogo Ah é Fazer as conquinhas na ponta do lápis Cara que nem eu com o Poker RPG Não, que nem você com o Poker RPG E com Aquele de carta pô Que eu me esqueci o nome Ah, Hearthstone Oh mano, saudade Se eu soubesse Eu nunca tinha parado de jogar Hearthstone Hearthstone e você também Ia atrás das informações É, eu sabia tudo mesmo Eu acompanhava tudo quanto era stream até internacional Eu acompanhava os campeonatos Eu acompanhava foda Eu acompanhava foda Eu acompanhava tudo Se o cara da informação boa Tipo, adiantada Sai muito na frente Sai uma carta nova Você analisa ela Tá ligado Tá ligado É mano, esse cara aqui Não sei se eu vou passar dele não Continua Olha o BR1 Eu disse aqui ó Para de ser mentiroso Leandro Mentiroso o que mano? Eu só falo verdades Qual das minhas verdades Você tá contestando Aí Você dizendo que é boi alguma coisa Aí você vai dizer Você lembra quando eu jogando Hearthstone Lembra não? Que era o demônio? Eu lembro de você perdendo pra caralho Eu vou arrombar Vou ser puto porque perdi Eu vou voltar a jogar Hearthstone Mas é um jogo que eu desejo Já tentei voltar a jogar no passado Mas não consegui Quer dizer, joguei por um tempinho Porque daqui que você pega o meta Tá ligado? Os tier 1 e tal Pra poder Porque você tem que saber o deck do oponente O que você tá jogando contra Pra counterar O Brian falou aqui Pelé dos deck Seu peito O gurição arrombado Eu trouxe aqui pra você me ajudar Não pra me desgraçar Ai, calma, calma Bora, pelézão Porra O gurição é escroto né, velho Ah, os caras que falaram aí, porra Não, é porque eles falam por outro motivo Aí, passei Já tá contado Eu falo que eu sou o Pelé do Pub, tá ligado? Que eu jogo pra caralho Quando faço uma jogada foda Você morre pra caralho no Pub também? Tem que entender que quando eu jogo Hoje só existe um server europeu, tá ligado? Então a gente jogando a 150 de ping Enquanto os caras de 20 Aí é foda, né? Vocês querem jogar um jogo morto também? Nunca vão entender isso É, porque a gente é retardado A gente tem que ir pro da Steam, tá ligado? A gente sabe disso A gente fala isso todo dia Fazer Fazer nunca lá, gente Cheio de Nojento Mobile é nojento Eu tenho razão É Eu lembro do auge Que a galera se juntava pra jogar Aí era massa Sim, era foda, mano Quando tinha um Boa América do Sul, tá ligado? Porque tinha um ou dois bots No máximo Era 20 anos Porque juntava tanta gente Tanta gente Tanta gente Que nem precisava de bode Era mesmo E como a galera Não era tão tryhard ainda Dava pra jogar Dava pra aprender Não era que nem o da Steam É Você chega lá e toma A bala não sei de onde Não, o da Steam Bicho Eu entrei no meio Do nada Morri Tá ligado? Vai de onde veio esse tiro, tá ligado? É claro que todo mundo já é prontinho Da Steam já existe desde quando? 2017 Por aí 2016 Foi no comitante o lançamento Foi 2016, 2017 Sei lá Por aí Aí você vai e pega um Technosh É Parece que todo mundo lá é um Technosh Sabe jogar pra ganhar O spray perfeito Não é uma bala De snipe Pra todo mundo Tá ligado? Você tá atrás do negócio Foda Não Acertei pro da Steam Pelo menos a gente joga a MS-20 lá Joga mais Alguém pergunta se não tem vergonha de dizer Ah, qual é o jogo que você mais joga? Eu jogo pro mobile Emulabe Não, eu jogo pro da Steam Porra Respeito Caralho Também morreu pro baratão É patado O único que merece respeito Zerei caralho De novo Porra Aí sim Aleluia Galera Galera Foi de Pelé Finalmente É isso aí mano Vamos encerrar a live agora Porque eu não aguento mais não Aí, mais uma historinha Como é que as historias são finais? São... Ah, é diferente Ó É óbvio não Personagem diferente É que eu não tinha reparado Pensei que era um historinha padrão Vai aparecer no zoológico Preso Nossa, tem um panda também Ele vai dar um stealth no panda também Não Ah, ele quer comer o panda Peraí 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 Comer normal Caralho Peraí